Muita gente já comprou ou pensou em comprar um imóvel, afinal, esse é o sonho de boa parte da população brasileira. E aí você junta suas economias, acha um imóvel bacana, chega lá, e agora? O que eu faço? Como que eu faço para organizar a documentação, ver o que está faltando, o que eu vou fazer para finalmente pegar as chaves? Pensando nisso, hoje no PG On Air, a gente chamou novamente a Clarice, advogada do PG Law, e o Thomas, sócio do PG Law, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses aspectos legais e as documentações necessárias nas transferências. Clarice Thomas, muito obrigado por aceitarem o convite, é um prazer tê-los aqui. João, obrigada por receber a gente aqui novamente, é sempre muito bom compartilhar esses momentos com vocês, com o Thomas aqui no PG On Air. Então eu sou a Clarice Pérez, sou advogada do PG Law, sou associada, fico na unidade de Indaiatuba, e estou à disposição de vocês porque vocês precisarem. Eu sou o Thomas, sócio do PG Law, e muito feliz de estar novamente aqui com vocês hoje. Obrigado, eu sou o João Paulo, advogado do PG Law, e você está no PG On Air. Bom, bem-vindos de volta, pessoal. No último episódio a gente discutiu um pouco sobre a transferência de imóvel, né, e como isso é tão recorrente e muitas vezes acaba sendo um problema por falta de informação e por falta de conhecimento da lei e amparo jurídico. E hoje eu acho que a gente entra um pouco mais nessa seara quando a gente fala de documentação. E aí eu queria entender de vocês, para começar, quais os documentos essenciais para trans, para comprar ou vender um imóvel? João, a gente costuma dividir em três blocos, né, então acho que a gente coloca primeiro aí o bloco relacionado aos documentos do próprio bem, do próprio imóvel, o bloco dos documentos dos vendedores e o bloco dos documentos dos compradores, né. O bloco dos documentos do próprio imóvel, eles são extremamente importantes. A gente inclui a matrícula atualizada para verificar se tem algum ônus que recai sobre o bem, algum tipo de indisponibilidade, penhora, qualquer coisa nesse sentido, para verificar a própria titularidade, né, quem é que consta na matrícula, como o efetivo vendedor, né, se é casado, se não é, então são questões que são essenciais, que analisando a matrícula, a gente consegue já ter uma análise inicial, superficial, para depois se aprofundar. Além disso, precisa das certidões do próprio IPTU, dizendo que o imóvel está regular, está com todas as dívidas quitadas perante a prefeitura local, se for um imóvel que paga condomínio também, a declaração do condomínio de que não existe nenhuma dívida, né, contas de água, luz, também para ter certeza de que não tem nenhuma dívida recaindo sobre o imóvel que a pessoa está buscando aí adquirir e realizar o seu sonho. Em relação aos vendedores, além dos próprios documentos pessoais, né, RG, STPF, você precisa identificar se ela é casada, se ela não é, se vive em união estável, se não é pelo regime legal, né, se existe um pacto antinupcial, o que que fica estabelecido nessa situação. As certidões dos distribuidores dos tribunais de justiça, seja a justiça do trabalho, execuções fiscais, dos próprios processos cíveis, né, de falência, todos os processos que podem, de uma forma ou de outra, impactar aí nessa venda, sendo um problema, né, o desfazimento do patrimônio acabar sendo um problema aí e um empecilho que o credor deste vendedor vem aí colocar como uma oposição a esse negócio. Em relação ao comprador, os documentos, eles são menos importantes, digamos assim, mas eles também devem ser apresentados para fim de formalizar aí um instrumento de compra e venda. Normalmente RG, CPF, certidão de casamento, né, mas é até interessante lembrar nesse ponto que a pessoa que está comprando, se ela for casada, vive em união estável ou não, ela pode até adquirir sozinha no nome dela, mas tendo casado ou vivendo em união estável, é um bem que incorpora para o patrimônio do casal, né, então ele pode até comprar sozinho, mas na hora de vender, por exemplo, ele não vai poder fazer isso sozinho, né, então é um ponto super importante da gente lembrar aqui nessas transações imobiliárias, né. E a análise dessa documentação, ela traz realmente a segurança que o comprador precisa nessa negociação imobiliária, né. Para o vendedor, o mais importante é que o preço seja pago, né, e que depois da transferência seja realizada, para que não fique nenhum bônus aí pendente para ele. Mas em relação à documentação do vendedor e do imóvel, é extremamente importante que ela esteja ok e seja analisada por um bom profissional e que garanta uma segurança jurídica para o comprador que está aí buscando adquirir um imóvel e realizar o seu sonho, né. Legal, Clarice, né, acho que ficou claro que a documentação é essencial, né, não daria para fazer esse tipo de transferência sem antes poder analisar, e a gente pensa que um imóvel envolve várias transferências, né, não só vários tipos de negócios jurídicos, não só necessariamente uma compra e venda, mas uma locação, ou, como você falou do comprador, um financiamento antes, e pensando nesses tipos diferentes de transações, como compra e venda, locação, financiamento, Thomas, quais você acha que são os documentos específicos para cada um desses tipos e como que organiza isso? Então, acho que nessa pergunta que você coloca, a gente precisa pensar primeiro em relação ao aspecto do negócio. Se a gente está falando ali de algum contrato de compra e venda, essa documentação que a Clarice já comentou, ela é indispensável, tanto do imóvel, quanto do comprador, do vendedor, e aí, às vezes, uma coisa que as pessoas não olham, mas é importante olhar também, é entender a cadeia dominial, porque, às vezes, você fica distrito àquele negócio, bom, estou comprando do Zezinho, vou olhar a documentação do Zezinho e da Luizinha, que é a esposa dele. E você não está vendo que o Zezinho comprou esse imóvel há um, dois anos atrás, do Pedrinho, e o Pedrinho tem problema. Isso pode atingir, sim, esse negócio jurídico, mesmo que seja de um fator pretérico. Então, isso também precisa ser muito bem analisado, por isso que quando a gente pede as certidões, geralmente a gente fala até da certidão vintenária, que é aquela que volta 20 anos, porque eu quero entender realmente todo o histórico de aquisições daquele imóvel. Isso é super importante, porque quando dá problema, é exatamente aí, porque é naquela hora que a gente, coisas que a gente não molhou. Além desse aspecto da compra e venda, numa locação, óbvio, você está ali num aspecto que você não está adquirindo aquele bem. Então, você não está falando de retirada do patrimônio de A, entrada desse ativo no patrimônio de B. Então, riscos em relação a fraude contra credores, fraude contra execução, aquelas coisas que a gente olha mais na compra e venda, aqui na locação você não vai ter tanta preocupação em relação a isso. A maior preocupação vai estar realmente a distrita ao imóvel, especificamente. Então, você saber que realmente você está alugando aquele imóvel de quem realmente é o proprietário, quem tem poder de uso, gozo e fruição daquele imóvel para então poder fazer a alocação. E aquelas dívidas pontuais em cima do imóvel, condomínio, IPTU, etc. Coisas que também podem recair para aquele que vier a alugar o imóvel. Por fim, em relação ao financiamento, ao investidor, essa é uma preocupação que, óbvio, um vendedor tem que ter, porque no fim do dia é o banco que vai acabar pagando o valor do financiamento, mas as instituições financeiras hoje no Brasil estão mais do que preparadas para esse tipo de situação. Então, a instituição financeira realmente vai fazer um escrutínio imenso em relação ao comprador, aquele que vai tomar o dinheiro no banco para fazer o negócio, para garantir que aquela pessoa seja alguém solvente que tenha a condição de pagar o financiamento. E geralmente o que ocorre, que é 90% dos casos, o banco vai fazer uma alienação fiduciária daquele imóvel. Então, em outras palavras, o que o banco faz? Olha, eu estou emprestando dinheiro para você adquirir imóvel, mas esse imóvel, na verdade, ele é meu, ele fica alienado fiduciariamente para mim, eu tenho a propriedade fiduciária desse imóvel. Quando você, ao final do seu contrato de financiamento, você quitar, aí sim a propriedade se resolve em seu benefício, você passa a ser efetivo proprietário do imóvel. Até lá, você não é, enquanto você não quitar o financiamento. Essa é uma construção legislativa de décadas, é um mercado que ele veio se consolidando com o tempo e hoje a gente pode dizer que é tudo muito seguro, as regras são muito claras e tranquilamente aplicadas e reconhecidas pela jurisprudência, pela doutrina do caso. É, eu acho que fica claro, né, que como você falou agora, Thomas, as regras precisam estar claras, né, as cartas precisam estar na mesa e acho que a documentação é essencial por conta disso nesse processo. Mas e quando a gente tem a situação de não ter a documentação ou tem alguma irregularidade na documentação ou alguma das partes no processo não conseguiu apresentar toda a documentação pelo motivo que seja, como que a pessoa pode agir nesse caso? Primeira coisa, João, é identificar por que não tem a documentação, né? Se é algo que realmente um problema que surgiu e que pode ser resolvido ou se é alguma coisa que o vendedor, por exemplo, não está querendo mostrar, né? E aí a gente volta para o aspecto da transparência na negociação que é extremamente importante. Identificando o motivo e qual é a irregularidade, é possível tentar resolver esse problema, né? Então imagina que seja um imóvel que a construção não está verbada na matrícula, né? Então você tem que ir lá contratar os especialistas e fazer a regularização, né? Ou então você coloca essa questão, por exemplo, no contrato que o vendedor se compromete a fazer essa regularização. Então vai depender muito do problema que tiver, né? Por que que o vendedor não consegue solucionar esse problema, né? E aí colocar as cartas na mesa, colocar no contrato que seria a responsabilidade de cada um. E ainda que originalmente fosse uma responsabilidade do vendedor, se o comprador tiver disposto a assumir isso, que fique bem claro que isso esteja colocado no documento e as partes assinem sabendo qual é a responsabilidade de cada uma delas, né, João? Sim. Acho que até sobre esse ponto, a gente tem ali alguns exemplos práticos, né? Que podem ser resolvidos de uma forma até tranquila. Você fala às vezes, ah, o imóvel ali tem dívida, né? Então ele tem dívida de condomínio, tem dívida de IPTU, você pede as certidões e aquilo vem ali descancarado que existe aquela dívida. Você pode estabelecer no contrato que parte do preço será destinado exatamente para quitar essas dívidas para que o imóvel, então, seja transferido livre de qualquer dívida. Tranquilamente, é um valor que o comprador pode pagar direto para terceiro, condomínio, municipalidade, né? do IPTU, enfim, ainda que esse pagamento seja por conta e ordem dos vendedores. Mas aí, pelo menos, o comprador está seguro e garante que aquele recurso que ele colocou na mão do vendedor foi destinado realmente para quitar aquela dívida e, consequentemente, o imóvel vir livre de dívidas. Ou seja, em resumo, tudo tem solução. A questão é, como a Clarice colocou, entender o problema e deixar muito claro no contrato os caminhos que as partes vão adotar para resolver aquela questão. É, e muitas vezes entender o problema e também procurar alguma ajuda, né? Alguma assistência, porque a gente sabe que, às vezes, essa documentação não é tão acessível ou tem uma linguagem um pouco mais difícil ou então, na falta dela, vai precisar formalizar algum entendimento, né? E aí, voltando no meu exemplo inicial, suponhamos que você juntou um dinheiro, achou uma casa legal, contratou uma assistência. E aí, como é que vai funcionar esse percurso legal agora de pegar os documentos até a transação do imóvel? Olha, imagino que, ainda que você já tenha lá definido o preço, a fase de negociação, enfim, daquele imóvel já esteja resolvida entre as partes, vai ser a hora que você vai começar aquela efetiva auditoria, né? Aquela do diligence do negócio, tanto dos compradores, dos vendedores, como do imóvel, na forma como a gente comentou hoje, aqui, hoje mais cedo. Quando você vai analisar essa documentação, acho que a primeira etapa vai ser, bom, listar o que precisa e apresentar isso daí para o comprador, para o vendedor, para o corretor que esteja ali e solicitar que essa informação venha. Na hora que a informação vier, então você vai começar a fazer essa análise e identificar os problemas. Ou, eventualmente, que não existem esses problemas. Se existirem, acho que aí entra a fase que as partes, devidamente assessoradas por seus advogados, precisam pensar nas soluções. Acho que a ideia sempre é pró-negócio, né? No fim do dia, se o vendedor topou fazer a venda e o comprador topou o pagamento daquele preço, acho que ao advogado cabe trabalhar para que aquilo realmente ocorra. Óbvio que sem colocar em risco o direito do seu cliente, seja ele o vendedor, seja ele o comprador. Então, identificando que existe algum problema na documentação, de boa fé, negociar como isso poderia ser resolvido. Se, eventualmente, não puder ser resolvido, se for uma coisa ali essencial, uma coisa que é deal breaker, que a gente fala do negócio, infelizmente, você tem que recomendar que o negócio seja desfeito e as pessoas precisam entender. Agora, se ainda assim aceitam correr esse risco, talvez você pode colocar ali alguma cláusula indenizatória, prever alguma coisa que responsabilize o vendedor no caso daquele problema vir à tona. Acho que é sempre válido esse tipo de situação. E aí, tudo isso resolvido, você tem a parte final, né? Geralmente, você tem ali o compromisso de compra e venda e depois a parte final, que vai ser efetiva a lavratura da escritura, quando, então, vai ocorrer a transferência de propriedade desse bem. É, no fim do dia, a decisão vai ser do comprador, né? Mas os advogados estão aí justamente para apontar o risco e justamente tentar, de alguma forma, moderá-lo, né? Mitigá-lo. E até, complementando o que o Thomas colocou, né? Importante a gente lembrar também da etapa do registro da escritura perante o cartório de registro de imóveis, né? Porque a escritura, a matrícula, ela não deixa de ser o RG do imóvel. Então, não basta ter a escritura pública, você precisa pegar a escritura pública e levar ao cartório de registro de imóveis competente para que seja demonstrada, registrada, a transferência do patrimônio do vendedor para o comprador. Legal. É, eu acho que a gente vai encerrando o episódio de hoje, porque muitos desafios e muitas outras questões surgem a partir disso, né? A gente está falando aqui dos imóveis, da documentação, mas, por exemplo, quando não existe o imóvel ainda. Acho que é um pouco disso que a gente vai falar no próximo episódio, que é quando a gente compra imóvel e implanta. uma dúvida que muita gente tem e que cada vez mais tem aumentado o mercado, né? Mas, por hoje, eu acho que é só. Eu queria agradecer novamente a participação de vocês, também deixar um espaço caso vocês queiram fazer algum comentário final, alguma dica para os nossos ouvintes, mas obrigado. Obrigada, João. Obrigado. Eu não tenho acréscimo, não tenho mais comentários. Foi muito bom poder conversar com vocês hoje sobre esses temas. e ficamos à disposição para os próximos episódios. Obrigado. A gente volta, então, no próximo episódio. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, é só escrever aqui embaixo que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto